Enquanto o chinês atualiza lentamente aqui, vamos conferir as novidades do servidor global. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenji Sangsia Awakening. Então, bora lá conferir o que nós já temos aqui no servidor global. Até que hoje nós estamos com algumas novidades interessantes aqui, não anunciadas lá na nossa autorização de ontem. Foi algum texto que eu não compreendi também, beleza? Teremos a Sasha, né? O retorno dela, ela não se juntará a pool de vocações. Dá pra você pegar fragmento dela, ter a oportunidade de pegar ela agora. É uma personagem muito roubada, uma personagem muito interessante. Mas nós temos o Oneiros com treinamento aí para o próximo mês. Então, é isso, né? Se você decidir pegar a Sasha, vai ser uma ótima personagem. O Oneiros ainda a gente vai ter como avaliar o desempenho dele nos próximos dias. Espero que até esse fim de semana eu tenha mais algum vídeo de Oneiros pra vocês também, beleza? E se vocês quiserem mais informações sobre a Sasha, tem vários vídeos aí no canal. Continuando aqui, nós temos acesso para obter presente de inscrição, né? Da Pandorinha. Que é do novo sistema de Cosmo. Revelação Divisual, Bruxa da Noite Inverno. Eu achei que era da Artemis, mas é esse daqui, né? Agora eu nem lembrei o evento. Os sonhos de Grow, teremos a oportunidade de pegar aí o Zuhiha, tá? Teremos aí a quinta etapa da inspecção do santuário. Eu não conferi as recompensas ainda, mas eu acho que deve ser as mesmas que sempre. Vamos dar uma olhada, que eu acho que nos chineses já vai dar um upgrade. E deve chegar um upgrade no global mês que vem, mas vamos confirmar. E também temos que compartilhar milhões de gemas aqui, que é o evento, se não me engano, no Patreon. Segredo de Pami, que tá excelente. Temos peças do Hypnus para pegar também. E gato de máquina pra quem torrar aí bastante diamante pra conseguir muitas recompensas em flores também. Então, tá fantástico. Referente ao mercado, vocês estão ligados, né? Se tiver aí alguma compra sua aí que você esteja interessado em fazer essa semana, né? Ou em qualquer momento, tem a loja VIP aí na descrição, onde a loja é com parceria com a GTA Arcade. Caso você se interesse em algum pacote lá, você vai dar uma comissão também aí pro canal, beleza? Selecionando lá o criador de conteúdo, nem play, beleza? É aqui no... Eu não vi nada de tão diferente assim, além de itens extras, né? De recompensas como segredo de Pami e tal, Cosmo eu não curto muito, né? Sempre só se vale duplo speed, mas é azul, azul. Não tem speed, então não tem nada demais aqui pra falar a verdade que eu consegui encontrar, beleza? Só se eu pulei algum aí. Sempre tem uns baratinhos aqui que tem alguma coisa interessante, mas não encontrei desta vez não. Tá certo? Continuando, então nós vamos lá pra o Cox. No Cox, a gente já vai ter aqui, ó, a nossa Yuzurirra. Cadê? Yuzurirra já tá aqui pra você fazer a gameplay, ela tá lá no treinamento do Cano também, né? Do CR dela. Mas vamos falar aqui dos eventos. Tô selecionando mais aqui, ó, você indo pra baixo, dá pra pegar o CR do Hypnose. Então fica ligado quanto a isso aqui, pra você não perder. E, cara, é a oportunidade aí pra muitos jogadores. A gente vai tirar um print aqui. E é a primeira vez que eu vejo isso acontecendo, já que normalmente vem na peça, no negócio do Looney. E o do Looney é muito mais complicado. Porém, já tem todos os CRs. Pra mim, então, vou dar uma escapada. Vou pegar a peça mais cara que é a do Hypnose, a alzinha dele. E tentar minha sorte aqui com vocês. E veio três fragmentos de Cano. Parabéns. Temos aqui da Magia Esotérica, que é da skin do Hypnose. Não sei porque tem a skin do Hypnose aqui, pra falar a verdade. Achei que era lá da Pandora. Continuando aqui, missões extras da profação de caçado, segredo de Pamir, né? Lembrando que você tem que abrir aqui três diários pra receber uma restituição, tá? Então eu recomendo vocês a juntarem, sempre em três em três. Pra depois vocês irem... Cadê o evento do restituição? Aqui, ó. Regressão de Rebouso de Pamir. Se você usar três chaves, você ganha aí mais um Oricálculo, tá? Então fica ligado nisso. Abre três baús, não custa nada. Vamos abrir uns baús aqui. Ainda mais que essa aqui é a minha conta secundária. Vamos ganhar mais Oricálculo aqui, que o Oricálculo faz falta também, tá, galera? Então abre sempre três em três. Pra ficar essa dica aí marota pra vocês. Vamos lá. Beleza, já peguei aqui minha recompensa. Continuando aqui a máquina de gasto, pra quem tem 15 mil diamantes, já consegue fechar aqui, pegar um livro azul, várias paradigmas de vontade de estelar e infinitas flores também. É um evento mensal muito bom pra quem economiza aí diamantes, tá certo? Temos aqui, então, o evento da Pandora, que é do novo recurso que eu ainda não encontrei. Então esse daqui é o novo recurso de criar Cosmos, tá? Então, teremos aí a oportunidade de pegar ele três vezes, login de um dia, quatro dias e sete dias. Ou seja, se você ficar um dia sem logar e resgatar, você não conseguirá completar a última aqui, beleza? Eu ainda não sei como é que funciona, né? O evento lançou agora, não sei nem onde está a tela dele. Mas aqui já está pra coletar os recursos dele, beleza? Fala também que lá no baú do Eros Galácticos também pode coletar. Vamos ver aqui, é peito em, aqui não teve nenhuma novidade, né? Pra que for dar tiro na Sasha, é uma boa oportunidade aí também. Sem nenhuma novidade, assim, interessante aqui na Empória das Gemas. Função de Grow, você completando a primeira missão, você já vai ver aqui o El Cid, bonitão, o Neuros aqui também. Já dando spoilers, completou essa primeira missão, você já vai conseguir aí o Heer de Grow. Eu falo que lá no servidor chinês, as últimas fases estão bem mais difíceis. Eu não estou conseguindo fazer, não que minha conta seja forte lá. Mas, sei lá, se você talvez a uma conta já pegue a nível platina e tal, você já deve conseguir pegar. Agora, se for uma conta que é nível prata, nível ouro, uma conta iniciante, eu acho que não vai dar pra fechar. Mas, pelo menos, é um evento que você pega na primeira fase, né? Então, isso aí agiliza bastante pra nós, né? Deixa eu só fazer aqui pra vocês. Pelo menos lá no chinês foi assim. Eu tenho o Heer de Grow. Aí tem o textinho aqui, eu vou ler agora, né? Aí você pode escolher o Buff. Escolher o Buff aqui. Aí você tem que fazer aqui as recompensas. Tem que completar, né? Vamos ver aqui, deixa eu completar aqui e vou acelerar aqui o vídeo. Ok, completei três fases aqui. Eu já consigo pegar a Heer de Grow. Tá botado aqui, tá? O inventário, deixa eu dividir algum cavaleiro aqui. Pronto, o Izu Hi-Ha na conta. Agora, resta saber se ela entrará na pool, né? Como vocês viram no vídeo do Oneiros, pra quem viu o vídeo do Oneiros, não apareceu nenhuma Izu Hi-Ha. Então, vai ter aquela enrolação de pegar Upskill da Izu Hi-Ha pra gente poder jogar com ela. E pelo evento aqui, né? A gente vai conseguir ainda pegar somente quatro Upskill. Dá pra você jogar com o Izu Hi-Ha, tudo dois. Flopado? Flopado, né? Mas temos mais uma personagem aí, né? Quem sabe faça alguma review dela, mas gostaria de jogar com ela. Level 80. Nos demais aqui, nós teremos a restituição, né? Da Sasha. Teremos aí também de retorno de cupons. Missões extras, resgate do Vigor. E aqui, nós teremos a inspecção do Santuário. Ó, tem um sonho de grobo aqui, ó. Vamos lá na inspecção do Santuário, conferir aqui as recompensas. Lembrando que eu vou deixar o vídeo de dicas da inspecção do Santuário aí pra vocês nos cargos. É um evento que vai durar um dia, normalmente. Então, fica ligado nesse evento. E referente a recompensas, poderemos pegar aqui apenas o tema. Pra quem ainda não tem o tema, eu não reparei nenhuma alteração de recompensas até o momento. Então, quando sair lá no servidor chinês a nova atualização, talvez essa nova atualização possa ser replicada no global no evento de aniversário da inspecção do Santuário. Então, não flop, isso é o inspecção do Santuário, tá, galera? Vou deixar esse vídeo nos cargos, caso você ainda não manja, pra você pegar todas as recompensas, inclusive o tema, caso você não tenha, tá? Como eu já tenho o tema, aí eu não pego ele, não. Beleza? Eu não vou fazer agora, né? Pra não prolongar demais o vídeo. Vamos conferir só aqui o que chegou no chinês. Temos evento novo aqui do chinês. Eu acho que não, mas vão lá, né? Hoje teve atualização aí do chinês. Ver se já chegou aqui o Ogseus. Deixa eu só ver se já chegou aqui o Ogseus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Mito Ogseus já tá aqui, ó. Então, vai, provavelmente vai ser o vídeo da noite aí pra vocês, tá? Eu vou jogar um pouquinho com ele e aí, mas no finalzinho da tarde vai ter o vídeo do Ogseus pra vocês. Então, muito bom. Então, vamos conferir só as tabelinhas aqui de eventos que temos no chinês. Ó, o evento do Albáfrica, né? Que a gente pega a skin dele. Esse aqui eu acho que é Petwin. Deixa eu clicar aqui. Esse aqui é Petwin, tá indo lá pra loja. Então, não quero esse evento. Eu não consigo participar, né? Vamos lá, o problema do chinês é que demora demais carregar, véi. Ó. E ele carrega tanto que às vezes ele buga. Claro, tá dando aqui, ó, reconectando. Já até conseguiu traduzir aqui, reconectando. É, o servidor chinês aqui bugou, né? Infelizmente. Mas é isso, galera. É só pra trazer a novidade principal do chinês. É que o Ogseus já tá aí na área. A gente vai trazer vídeo dele hoje à noite. E aguardo todos vocês. E comenta aí se você curtiu a atualização do Global. Se vai aproveitar aí o Segredo de PAMI. Se você tiver muitas chaves e não tem o CR do Hypnos. Tá muito OP o Segredo de PAMI, tá? Primeira vez que veio o Segredo de PAMI nesse tipo de evento. E aqui também, deixa eu ver aqui. Eu acho que dava pra... Pegar aqui, acho que as outras é do cano, né? Se eu não me engano, é do cano de gêmeos essa armadura aqui. E se for do cano de gêmeos também, vai ser OP. Porque é a última armadura a ser lançada. Então, cara, Segredo de PAMI, parabéns aí pra GT, beleza? Eu estou com muito sono. Mas a gente vai ter que gravar o do Ogseus. E a única novidade é que a gente conseguiu receber aqui pro login de 5 dias uma nova cena. Então vamos conferir aqui a nova cena do servidor chinês. Vou colocar a musiquinha aqui, ó, que tá sem música. Vamos lá ver aqui essa nova cena, ver se ela é estilosa ou não. Quer dizer, às vezes escava, né? Aí, ó. Ficou aqui, ó, beleza. Aí, ó. Gostei, gostei, gostei. Uma coisa, sei lá, me lembra muito Crash Bandicult e tal. Tem uma musiquinha já repetida, né? Mas deixa aí um visual diferente pra sua tela inicial, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho